O que quiser. Fala rapaziada, ao vivo aqui no Parque São Jorge, último treino do Magno nos anos da final de amanhã. Expectativa para mais um jogo e o título que deixou escapar o ano passado, o que fazer para não ficar quase esse ano, Falcão? Bom, boa tarde, prazer falar com vocês. Na verdade, são duas equipes que se variam, né? Ano passado o título foi deles, né? Esse ano chegou de novo as duas equipes que mais investem, que mereciam estar aqui. A gente espera reverter essa situação, tipo de jogo que não tem favoritos, né? Possivelmente a gente vai definir outros campeonatos, outros anos, né? Então, espero que dessa vez possa aprender para o lado de cá. Rodrigo, e aí, esse último treino, como que vem o Magno para essa final? Bom, para encerrar, liberar vocês para o treino, o que muda decidir o título em casa? Todo planejamento, início de ano, claro que nem sempre dá certo, né? Mas você fazer um esforço em algum tipo de partida para ser primeiro, tanto na fase decisiva, tanto na Liga Paulista quanto na Liga Nacional, sempre é muito importante, né? E o fato da gente estar decidindo em casa é uma vantagem nesse tipo de jogo, nesse tipo de confronto, é uma boa vantagem, mas também, como eu falei, não garante nada. E principalmente, como o Rodrigo falou também, essa vantagem fica maior ainda de acordo com o que você faz fora de casa. Então, a gente vem aqui para o Parque São Jorge para tentar fazer um grande jogo e tentar aumentar ainda mais essa vantagem para domingo. Obrigado e boa sorte amanhã aí. Valeu, quero fazer um bom jogo. A gente já convocou o nosso terceiro para domingo aí na hora da tarde, eu vou estar na sarenha lá, eu vou rapidinho. Valeu. E mais uma vez, parabéns aí à Liga Paulista pela estrutura, pela competição. Eu tenho certeza que vão ser dois jogos de acordo com o que a Liga Paulista merece. Um abraço a todos aí e até amanhã e até domingo. Valeu, até daqui a pouco. Valeu, rapaziada. Valeu. Valeu, Givá. Valeu. Fala pessoal, boa noite. Fim de treino aqui no Parque São Jorge. O treino que antecede a partida decisiva entre Magnus e Corinthians, marcada para amanhã, aqui no Parque São Jorge, às 7 da noite. Ao meu lado, dois craques que já foram campeões pelo Corinthians. Leandro Lino ano passado, o Método 2015. Esse ano, vou do lado. E a missão de recuperar o título perdido do Magnus ano passado, né, Leandro? É verdade. Ano passado eu estava aqui no Corinthians e, graças a Deus, a gente foi feliz de ganhar os dois títulos. Hoje eu digo, infelizmente, em cima da Magnus, que é o time que eu defendo, mas agora é tentar recuperar esse título para a equipe do Magnus e da cidade de Sorocaba, que é muito importante. Neto, você que foi campeão aqui em 2015, chega no Futsal Pong, novo momento, uma nova equipe, expectativa para essa final contra o ex-clube. Boa noite. Boa noite. Não, expectativa, né, sempre a máxima possível, né, poder fazer um grande jogo aqui no Parque São Jorge, né, tentar levar um bom resultado para a nossa casa, porque a gente sabe que independente de quem vença aqui, o placar vai estar sempre aberto, né, são duas grandes equipes que podem, tanto nós, né, tirar um resultado positivo aqui como eles lá, então nós temos que minimizar nossos erros, né, e fazer com que eles errem mais. A gente sabe que é um jogo muito estudado, então quem errar mais, com certeza, vai sair perdedor dessa partida. Falei com o Falcão, com o Rodrigo, antes do treino, né, sobre essa vantagem que o Magnus tem de decidir pela primeira vez o título em casa. O projeto existe desde 2014, mas toda vez que pintou uma decisão sempre foi fora de casa ou em cidades vizinhas. Esse ano, essa vantagem de jogar perto da torcida, né? É, na verdade, logo quando a gente chegou na Magnus, eles já falaram que queriam ser primeiro de todas as competições para decidir em casa, porque sabemos a importância que é decidir um jogo em casa, então ainda mais uma final. Então a gente trabalhou firme na Liga Paulista e conseguimos ficar em primeira e levar essa decisão muito importante para o Magnus que vai ser em casa. É, né, eu não fiz parte, né, dessa transição onde, né, terminaram em primeiro, mas com certeza, como o Lino falou, é um objetivo traçado e um objetivo cumprido, né, então a gente sabe da importância de jogar o segundo jogo em casa, até porque, né, existe uma possível prorrogação onde acaba tendo uma pequena vantagem, mas não deixa de ser vantagem. Então, é que nem eu falei, é tentar fazer as coisas bem aqui para a gente, né, quem sabe, arrancar uma vitória aqui, porque aí sim, a gente vai ter a tranquilidade de pelo menos jogar a prorrogação no jogo de volta. Agora vocês que estão em outro clube, mas jogaram aqui, conhecem cada atalho da quadra, conhecem o piso, isso influencia ou não? É uma situação diferente. Olha, na verdade, eu acho que não influencia muito. É, todo jogo, mesmo fora de casa, vai ser muito difícil, então, até mesmo pela torcida, isso leva muito à vantagem também. Então, acho que, para mim, no meu ver, não, acho que o piso não vai levar muito a favor do Corinthians, mesmo conhecendo, acho que vai ser um grande jogo e, igual o Neto falou, quem errar mais vai ser perdedor. É, que nem a gente fala, os pisos são diferentes, né, tanto aqui do Corinthians como de Sorocaba, são pisos diferentes, né, então, mas quem já esteve aqui sabe, né, sabe que a principal, né, qualidade, além da equipe do Corinthians, é a torcida corintiana, né, então, a gente sabe que, independente de piso, de qualquer coisa, a gente sabe que eles vão estar aí, os 40 minutos empurrando eles, né, e a gente tem que fazer com que talvez a torcida se volte contra, né, fazendo um bom jogo, né, mostrando que a equipe sempre está com vontade, procurando sempre atacar e criar oportunidades, né, porque quando a gente vai colocando dificuldades, né, a torcida acaba naquele ímpeto, acaba diminuindo, então, nós temos que tirar vantagem. Da mesma forma que a torcida corintiana apoia, né, em dados momentos de dificuldade, a gente sabe que, que em algum momento eles vão, eles vão protestar, vão reclamar, e isso para, para alguns jogadores acaba fazendo diferença. Legal, gente, obrigado pela participação, boa noite, boa sorte amanhã. Valeu, obrigado a todos, boa noite e que vença o Magnus. Valeu, Giba, obrigado e que, que seja, né, um grande jogo, que as equipes saibam se respeitar e com certeza quem vai sair ganhando vai ser o telespectador. Valeu, obrigado. Valeu, valeu, Giba. Tá aí Leandro Lino e também o Neto participando ao vivo com a gente, vamos tentar falar com o Mauro Sandri, não sei se o Mauro já encerrou a participação dele, a gente falou com o Juninho ainda há pouco, vamos repetir pro Mauro as perguntas que a gente fez pro Juninho no treino do Corinthians. Pode chegar ao vivo, ao vivo não tem roteiro, mas o Mauro Sandri voltando ao futsal paulista e pela primeira vez decidindo o título da LPF, né Mauro, boa noite. Boa noite, boa noite os amigos que estão acompanhando a gente aí ao vivo. Pô, é um prazer, né, pra mim, eu particularmente gosto muito do estado de São Paulo, fui muito feliz aqui no estado de São Paulo, aqui no Corinthians durante quatro anos e agora tá retornando pra cá, né, agora pra Sorocaba. E no primeiro ano a gente ter a oportunidade de disputar uma final de Liga Paulista é muito especial, né, então eu tô vendo um momento muito bom na minha carreira e muito feliz por tudo que tá acontecendo. Acho que essa final ela não podia ser em hora melhor. Pra coroar também o trabalho, o título, né Mauro? Ah, com certeza, acho que a gente fez uma preparação muito boa ao longo de toda a temporada justamente pra terminar a primeira fase, a primeira colocação, né, e com isso levar os jogos decisivos pra dentro de Sorocaba, porque a gente sabe que lá a gente é muito forte, né, é uma equipe competitiva, claro, tanto fora como dentro, mas em casa a gente é muito forte, então a gente sabe que o jogo de amanhã é fundamental pra gente de repente conseguir aumentar nossa vantagem e se possível a gente estar no domingo comemorando esse título que é muito importante pro projeto, né, pro Magnus Futsal, por tudo que envolve, né, então a gente sabe da importância que é a Liga Paulista nesse momento, a Liga Paulista tornou o Campeonato Estadual, ao meu ver, o Campeonato Estadual mais organizado e mais forte do país, a gente conseguir levar esse título é muito importante pelo título em si e também por saber o quanto ele representa emocionalmente, psicologicamente pra sequência da Liga Nacional, né, então vencendo a Liga Paulista a gente ganha uma força extra na quantidade da Liga Nacional. Paga pra Taça Brasil, que é a meta do Magnus também. Com certeza, a gente aumenta nosso calendário na temporada 2018, né, então esse ano a gente até tentou participar da Taça Brasil como sede, a gente não conseguiu e a gente ficou de fora, a gente sabe o quanto é ruim uma equipe do tamanho do Magnus Futsal ficar de fora de uma competição tão tradicional como a Taça Brasil, né, a gente sabe que os caminhos pra chegar à Taça Brasil são o título, ou da Liga Paulista, ou da Liga Nacional, e a Liga Paulista como já tá na final, é um caminho nesse momento mais curto pra estarmos na Taça Brasil ano que vem. No meio do ano até brinquei com o Wanderia Covino, foi campeão pelo Joinville. A Taça Brasil, você sendo campeão, você já foi campeão pelo Corinthians, ela de certa forma salva o ano, né, você pode não se classificar na Liga Nacional e nos estaduais, mas sendo campeão da Taça Brasil já garante o ano, mais ou menos isso? Não, com certeza, a gente sabe que na Liga Nacional são aí 17 e há 20 equipes que iniciam a Liga Nacional, né, e querendo ou não apenas uma vai ser a campeã, né, então as outras 16, 8, 17 equipes que vão estar participando na Liga Nacional, elas têm que buscar outros títulos secundários, digamos assim, né, e a Taça Brasil é o principal deles após a Liga Nacional. A gente foi campeão aqui em 2010 contra o Corinthians, pelo Corinthians, no ano que estava indo muito bem, a gente caiu fora na semifinal da Liga Nacional, e logo em seguir, depois de menos de um mês, a gente foi campeão da Taça Brasil, foi como se o ano tivesse sido um ano muito vitorioso, pela conquista da Taça Brasil. Aconteceu isso também comigo em Jaraguá do Sul, em 2014, então representa muito a Taça Brasil. Contra Sorocaba, inclusive, a Taça Brasil, além de ser a competição mais tradicional, né, do salonismo brasileiro, é a competição em nível de importância, a segunda mais importante, então a gente sabe que como a Liga Nacional só uma equipe vence, então a Taça Brasil acaba sendo uma segunda, um plano B, muito interessante, que salva a temporada de várias equipes aí, ao longo dos últimos anos. Olha o que tá chegando aqui, ó, Tiagão. É, o Tiagão, pô, tamo com... Como tá? Beleza? Agora, assim, do mesmo jeito que você quer ser campeão, o Juninho, que também é do Corinthians, professor do Físico, quer o título pra cá. Brincadeiras à parte, eu fiz uma pergunta pra você, vou repetir pra você também, o que que muda fisicamente e fisiologicamente, quando se tem partidas onze da manhã, uma da tarde, sete da noite, nove da noite? Não, primeiro, aproveitando o falar do Juninho, pô, Juninho é um profissional do mais alto nível possível, né, tá aqui no Corinthians, tá fazendo um belíssimo trabalho, não é à toa que o Corinthians foi campeão ano passado, tanto na Liga Nacional como na Liga Paulista, e eu acho que a parte física é um fator, foi determinante nessas conquistas, então aproveito aí pra parabenizar o Juninho publicamente por essas conquistas, tenho muito respeito e admiração por ele, né, e com relação à adaptação dos horários, eu vejo que a gente está acostumado com a rotina de jogar no período da noite, né, os jogos geralmente às dezenove, vinte horas, então tudo que sai da nossa rotina é preciso de um período de adaptação pra que a gente se acomode, nosso organismo se adapta a essa situação. O jogo no próximo domingo ele está previsto pras treze horas, né, às treze horas, a gente falando do horário de verão, na verdade são, fisiologicamente, às doze horas, então é um jogo que iniciaria exatamente ao meio-dia, então a rotina do atleta, ela com certeza ela vai estar totalmente alterada, e a gente vai aproveitar essa semana que temos pela frente pra estar adaptando os atletas. E treinando sempre nesse horário? E treinando sempre nesse horário, os nossos treinos estão previstos pra estar iniciando todos os dias, a partir das doze e trinta, que é o horário que acontece o aquecimento no dia de jogo, no domingo. Então a gente está passando algumas orientações pros atletas com relação ao despertar, a alimentação, que a alimentação eles vão fazer apenas uma refeição antes do jogo, que a gente chama de um café da manhã reforçado, que tem uma característica quase como do almoço, aproximadamente às dez, entre dez e dez e trinta, claro que requer um esforço do atleta em casa, tá se alimentando nesse horário, mas é um esforço que vale a pena, se tratando de uma final, né, dormir bem, dormir bem, acordar no máximo até às nove horas, almoçar, né, o café da manhã reforçado até dez, dez e trinta e adaptar ao máximo pra que no dia do jogo domingo eles já estejam aí acostumados com esse horário aí das treze horas e que ele não sofra tanto, né, durante a partida. Porque geralmente é um horário que a gente estaria aí finalizando o treinamento e indo almoçar, né, então pra que não aconteça nenhuma falta de nutrientes ou algo relacionado com fraqueza, hipoglicemia ou algo assim, a gente está tendo todas as preocupações, desidratação por causa do horário, todas as preocupações. pra minimizar esse desgaste e estarmos, digamos assim, cem por cento preparados também com essa diversidade que é o horário do jogo da grande final. É claro, comparando as suas devidas proporções, é quase o mesmo de uma equipe que vai jogar naquela tão falada altitude, né, tem que chegar um pouco antes, ou se adaptar na cidade, tem todo esse trâmite também. É, exatamente, são situações atípicas, né, que nós não estamos tão acostumados, então a gente acaba tendo que fazer uma adaptação. A altitude até tem algumas particularidades, né, a gente teve agora com a seleção brasileira na Colômbia, né, que é uma altitude elevada, mas não é tão elevada quanto a seleção brasileira de futebol encontrou, né. A gente está em Bogotá, Bogotá é a terceira capital do mundo com maior altitude, né. É, Quito e La Paz ainda são, é, Lima e La Paz ainda são ainda mais altas, né, e então a gente teve alguns cuidados, principalmente com alguns exercícios respiratórios para estar melhorando a oxigenação dos atletas, é, alguns atletas na altitude, algumas equipes optam por chegar, é, muito próximo ao jogo, por acreditar que os efeitos da altitude, cientificamente comprova-se que eles acabam acontecendo somente após um período aí de 10 a 12 horas, né, então a altitude tem ainda outras particularidades, mas fazer uma analogia, são adaptações que fogem do nosso dia a dia, a gente tem que estar atento para que o atleta não sofra no dia do jogo, né. Eu tenho certeza que tudo isso que a gente está planejando e fazendo as adaptações, o Corinthians, obviamente, também vai estar fazendo, então eu não vejo que vai estar atrapalhando nenhuma das equipes, eu acredito que vai ser decidido muito mais no, naquilo que foi feito até aqui ao longo da temporada, nos elencos, né, na performance da atleta individualmente e coletivamente ao longo do jogo, do que nesses detalhes de horário, qualquer tipo de situação atípica que possa estar acontecendo ao longo dessa final aí. Não, mano, obrigado e boa sorte de manhã, bom jogo. Obrigado, Gil, obrigado aí, aproveito, pô, a gente está sempre junto com vocês, cara, para parabenizar pelo trabalho que está sendo realizado, cara, é de coração a gente fala mesmo, a gente estava em outro estado até ano passado, a gente sabe o quanto a Liga Paulista, ela cresceu nos últimos anos, com o envolvimento de todos vocês, você, Daniel, Laércio, toda a equipe de vocês estão tornando o futsal paulista cada vez mais forte, cara, então a gente tem que tirar o chapéu mesmo, porque a gente sabe o quanto é difícil fazer futsal, né, a gente está nas equipes, sabe o quanto é difícil fazer futsal. E a gente faz para vocês, com certeza. E ainda mais vocês fazendo futsal para as equipes, para os clubes, para os atletas, então isso é muito louvável, então os parabéns a toda a equipe aí da Liga Paulista pelo trabalho desenvolvido, que vocês continuem durante muito tempo à frente do futsal paulista e continuem nesse mesmo ritmo de estar melhorando sempre, e eu vejo que a tendência é que as equipes se fortaleçam cada vez mais, e não só a Liga, mas como as equipes têm muito sucesso aí futuramente na futsal nacional. Obrigado, hein? Valeu. Valeu, isso aí, Mauro Sander. Valeu, galera. Valeu, rapaziada, forte abraço, valeu, Daniel. Amanhã, 7 da noite, Corinthians e Magnus, primeiro jogo da LPF aqui no Parque São Jorge, ingressos quase esgotados. Corra e garante o seu. Forte abraço e até amanhã. Valeu, gente. Tchau, tchau.